O novo dispositivo de helicópteros utilizado pelo INEM está em funcionamento desde 1 de novembro de 2012 e desde aí até ao final de maio já foram registadas 479 missões de socorro e assistência aos cidadãos. Das 479 vezes que foram acionados estes meios, 294 foram para ações secundárias entre hospitais e 181 para missões primárias, ou seja, entre o local da ocorrência e a unidade de saúde. Se olharmos aos meios que realizaram estas missões, verificamos que o helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiros lidera a lista com 150 saídas. Dos restantes meios aéreos ao serviço do INEM, Santa Combadão registou 132 saídas, Lisboa 97, Beja 52, Ponto de Sor 2 e Loulé 46. Este número de saídas do helicóptero de Macedo de Cavaleiros justifica-se pelas condicionantes do distrito. Esta situação do helicóptero de Macedo de Cavaleiros sair mais vezes tem a ver com o facto de nós estarmos num distrito que tem muito poucos meios na emergência pré-hospitalar. Nós só temos uma VEMER em Bragança, temos depois duas CIBs e por isso, como nós somos um distrito muito disperso, de facto o helicóptero no nosso distrito é um dos meios mais rápidos e mais eficazes para salvar vidas. Apesar dos números, a reorganização do INEM prevê que este helicóptero seja desativado e passa a estar estacionado em Vila Real, de forma a que a região norte passa a ser servida por um único meio aéreo. Esta situação levou os dois autarcas do distrito de Bragança a apresentarem uma providência cautelar contra a retirada do helicóptero, que foi aceito pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. O Ministério Público recorreu da decisão e o Tribunal Central Administrativo do Norte revogou a decisão anterior. Mas os autarcas não desistem. Os municípios interpuseram um recurso em relação à decisão do Tribunal Administrativo do Norte, no Porto, que deu razão ao Ministério da Saúde, considerando que não havia perigo para a saúde pública se o helicóptero em Mercedes de Cabaleiros fosse deslocado para outra localidade. O que está aqui em causa neste momento é se o nosso recurso tem ou não tem efeito suspensivo. Os autarcas baseiam a sua posição na necessidade deste meio aéreo num distrito tão vasto e com más acessibilidades e no facto de estar a ser violado um protocolo assinado com o Ministério da Saúde em 2007. O helicóptero veio compensar o encerramento dos serviços de atendimento permanente nos centros de saúde à noite. Como nunca ninguém reuniu connosco, nós consideramos que há aqui uma violação unilateral de um compromisso que foi assinado. Ainda não é conhecida a decisão do Supremo Tribunal Administrativo em relação ao recurso dos autarcas com um pedido de efeito suspensivo. Até lá permanece a decisão da primeira instância que impede a retirada do helicóptero.